Medicamento e Centro de Saúde de Veracruz no Hospital Nacional Guido Valadares tem suficiente rela para atender a necessidade de pacientes e da Nian. Turma e Teba acompanha a declaração do Chefe do Departamento no Dirigente Cirrus de Hospital Nacional Guido Valadares, Veracruz, no XAMES-IP. Interconsul, se é parte de medicina ou parte de cirurgia, nem para olhar nenhum problema físico. Quando vão no ir, eu tenho psicoterapia de banheiro, concilia de banheiro. Depois eu vou mudar o tratamento, depois eu vou dar o tratamento de depressão. Então eu tenho tratamento antidepressivo roma. O tratamento é suficiente, no hospital nacional é suficiente. Se deram menos limos, se deram menos suficiente para tratar a cidade. Equipamento ou medicamento agora darão suficiente para a tua tenda que tenha pacientes mais maiores. Recurso humano? Recurso humano é suficiente para a tua tenda que morar. Será um especialista sem agilhamento? Sim, especialista agora darão, vai ter feriado, mas devemos sustituir especialista, devemos sustituir IANA. Mas se tem um colega doutor, devemos ter experiência, devemos atender caso de ele, agora não vai ter, apoio não vai ter. E agora darão? Agora darão, e da Master Pediatria, e da agora apoio não vai ter. Especialista, e da fundador, vai ter, apoio não vai ter. E aí, ele responde também, doutor, devemos ter, e da experiência, que a gente atende caso, serne. Tamba, o que tem um paciente barra, que a gente atende, agora darão, serviço, e nem atende caso, né? Apoyo, tem um colega, experiência, colega, senhores, médicos, senhores, que a gente atende, apoio máximo para o serviço. Agora darão, atende quando a gente atende caso, e a gente atende caso, né? Lá, onde aquele, dá-l, é sensuado internamento de Veracruz. É, então, para o outro, as o pessoal do Brasil, que a gente atende caso, seja, que, não, emeremias, que a gente atende, que a gente atende, O sistema de saúde existe em um posto de saúde, centro de saúde. E depois, o sistema de saúde é um hospital nacional. A cara que me informa para isso, a situação de saúde é disponível para ela, mas em menos, em total, 25%. E a redução, a porcentagem de saúde, durante, isso relata entre 29% e 30% de saúde, quase que, isso reduz, mas a saúde aumenta em 8 anos. Então, a gente reduça o maiorodo costo de saúde, mas a gente tem 25%. Mas a gente relata, em que o Brasil garantia, não assegurava a abundância do estado de disponibilidade, o governoadem, nãoINA, nãoipema, não aquele lado, vai ter isso em questão. Em quega, o Brasil tem que remitar 100%, não Alan, não重ere o estado de 10%. Agora, ao tratamento de saúde humour, vai ter sofrido, vai ter sofrido, precisa de saúde, então葉 hosted busbro. Então, a situação ainda não é, a tu informa para o público que a gente responde a mim, mas a quantidade de BMK é quente. Então, para a gente, a gente tem que ter o lançamento de BMK disponível, a gente compra a mim, mas a gente tem que ter o stock, a gente tem que ter o fulano, 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 oi. A tu retém informação, factuais, não atuais? Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social Siraceluk.